Música Este programa Luz Ocan TV é patrocinado pela firma de limpeza nacional BeClean. Mais informações 668-4420. Boa tarde, meu nome é Roger Ribeiro, estou aqui com Luz Ocan TV e temos o prazer hoje de estar com a família Correia da BeClean Building Maintenance. Hoje estão a lançar o seu novo edifício, a BZB Sanitary Supplies e temos o prazer de ter aqui a família toda junta, que é muito raro em Winnipeg ter a família toda junta e vou deixar o Sr. Correia explicar um bocadinho sobre os ventos hoje. Ora, hoje estamos oficialmente a fazer a open house aqui da BZB. Começámos em 1980 e como abrimos aqui um novo showroom e uma nova warehouse, aumentámos e decidimos entrar a fazer uma open house para o público ficar a ver mais o que é que nós fazemos e para a comunidade em geral. E o Sr. Correia, o Sr. Correia também tem tido o privilégio nos últimos anos de ter recebido bastantes prémios em aspecto do ISO, que é um grande privilégio para a comunidade portuguesa e você recebeu isso, pode explicar um bocado mais sobre isso? Sim, isso é da parte da BICLEAN, nós fomos a primeira empresa no Canadá a ser certificados pela uma organização da América, isso já há uns 3 anos que isso aconteceu, tem que ser renovado todos os anos. Nos últimos 3 anos aqui em Winnipeg temos tido o privilégio de ser premiados com o Consumer's Choice Award, Gold Consumer's Choice Award, o que realmente é bom porque é os clientes que votam por isso, em geral, votado pelos clientes. A Sra. Graziato também tem estado bastante ocupada, sem ser com o BICLEAN, você também faz presidente da Liga das Mulheres do Winnipeg, não é? É verdade, tenho todo o prazer de estar envolvida como presidente da Liga Solidária da Mulher Portuguesa de Manitoba, que vai fazer 3 anos de existência e, portanto, temos feito muito angariado fundos, feito 2 eventos por ano e eu e uma representante de todas as organizações do Winnipeg, temos, na verdade, trabalhado com a comunidade das senhoras em geral e sido apoiadas ao máximo e com todo o prazer iremos mais uma vez entregar ao Cancer Care e não só, a outras organizações também que necessitam da nossa ajuda, temos ajudado muitas famílias do Winnipeg e iremos continuar, estamos cá para ajudar, mas essencialmente o nosso apoio será para o Cancer Care e no dia 30 de Outubro teremos o chá, o terceiro chá de outono e na casa do Minho e, portanto, mais uma vez, contamos com o apoio todas as senhoras da comunidade e, juntas, a união faz a força e, juntas, seguiremos e ajudaremos muita gente, com todo o prazer. Aqui, em nome da BICLEAN, congratulo, em nome da BICLEAN e, claro, da BZB, é com muita honra que estou presente a acompanhar o meu marido e com a minha família ao lado. Temos o prazer de servir não só a comunidade de Unipeg, mas também o Canadá em geral, com a BZB e a BICLEAN, uma firma que são sister companies e iremos longe, o prazer é todo nosso, servir a comunidade não só portuguesa, mas a comunidade em geral. Muito obrigada. E, Denis, hoje há um bocado tivemos a falar, tu agora resides em Montreal e continuas com a companhia em Montreal, podes explicar um bocado aos nossos caros ouvintes o tamanho da companhia, mais ou menos, e quantos empregados tem para o Canadá fora? Sim, posso tentar explicar aqui em termos da comunidade, a nossa comunidade perante o país inteiro e, digamos, comunidade nossa interna de BICLEAN e a BZB é praticamente por volta de 9 mil pessoas. E, como tínhamos falado há pouco tempo, em termos da recente abertura do escritório de Montreal, não é dos nossos maiores escritórios, em termos da parte da empresa total, é uma pequena parte, por enquanto, mas com o mercado é bastante grande e com a experiência que a gente temos e com a comunidade portuguesa que permanece em Montreal, acho que, sem dúvida, vamos ter grande sucesso. É uma questão de tempo. Isso, para a BICLEAN ter sucesso, eu posso falar com grande experiência, que já cá trabalhei, também fui empregado cá. Acho que a BICLEAN tem o maior sucesso de companhias canadianas, porque é só 100% canadiana, não tem influência nenhuma de outras companhias, de outras partes, e acho que vocês vão ter um grande sucesso. Desejo e agradeço, em parte, para a nossa comunidade, o grande que vocês têm feito para a nossa comunidade, promover não só a BICLEAN, mas eu sei que vocês, entre todos, promovem muito a comunidade portuguesa de Winnipeg e as comunidades portuguesas em geral, porque nada há fora, mas também sei que temos uma empresa, vocês têm uma empresa em Portugal, nos Açores, particularmente, mas a sua filha também está em Portugal, não reside cá, não é? Sim, estamos cá, a nossa filha, que está no Algarve, está no continente e reside lá, na maior parte do tempo. Também está envolvida um pouco na BICLEAN Açores, e tem lá a clínica dela, a clínica de saúde, lá no Algarve. Você também deve estar muito orgulhoso em ter a família toda junta cá hoje. Sem dúvida, sem dúvida, é bom vê-los todos cá, incluindo a mais pequenina da família, a Mimim. Muita popularidade lá nos Açores. Sem dúvida, muita popularidade, sem dúvida. Pronto, o meu nome é Roger Ribeiro, em nome da Lusocante e Vigo, gostaríamos de agradecer aos caros ouvintes, iremos mostrar agora um bocado sobre o interior do edifício e entrevistaremos pessoas conforme encontrarmos por aí fora, se vocês dão autorização a alguns dos seus empregados, e até já! Meu coração, canta comigo o esterefrão, acorda, acorda, meu coração, quero dançar o porrozão. Menina, ouve o que estou dizendo, pega na mão deste rapaz, leva-o pro meio da pista, este forró é demais, Dê-te bem, bem apertadinha, porque ele vai gostar, esta dança gostosinha, ele vai adorar. Bate na mão, bate no pé, bate com força, assim mesmo é que é. Bate no pé, bate na mão, anda e roda, é que os tosos trabalham. Bate na mão, bate no pé, bate com força, assim mesmo é que é. Bate no pé, bate na mão, anda e roda, é que os tosos trabalham. Acorda, acorda, meu coração, canta comigo o esterefrão, acorda, acorda, meu coração, quero dançar o porrozão. Acorda, acorda, meu coração, canta comigo o esterefrão, acorda, acorda, meu coração, quero dançar o porrozão. Bate na mão, bate no pé, bate com força, assim mesmo é que é. Bate no pé, bate na mão, anda e roda, é que os tosos trabalham. Bate na mão, bate no pé, bate com força, assim mesmo é que é. Bate no pé, bate na mão, anda e roda, é que os tosos trabalham. Acorda, acorda, meu coração, canta comigo o esterefrão, acorda, acorda, meu coração, quero dançar o porrozão. Acorda, acorda, meu coração, canta comigo o esterefrão, acorda, acorda, meu coração, quero dançar o porrozão. Acorda, acorda, meu coração, canta comigo o esterefrão, acorda, acorda, meu coração, quero dançar o porrozão. Acorda, 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 meu coração, canta comigo o esterefrão, acorda, acorda, meu coração, quero dançar o porrozão. Bate na mão, bate no pé, bate com força, assim mesmo é que é. Bate na mão, anda e roda, é que os tosos trabalham. Bate na mão, bate no pé, bate com força, assim mesmo é que é. Bate na mão, anda e roda, é que os tosos trabalham. Acorda, acorda, meu coração, canta comigo o esterefrão. Acorda, acorda meu coração Quero dançar o povozão Acorda, acorda meu coração Canta comigo o esterefrão Acorda, acorda meu coração Quero dançar o povozão Acorda, acorda meu coração Canta comigo o esterefrão Acorda, acorda meu coração Quero dançar o povozão Acorda, acorda, meu coração Canta comigo o esterefrão Acorda, acorda, meu coração Quero dançar o pombozão Menina ouve o que estou dizendo Peguei na mão deste rapaz Leve algo para o meio da pista Este forró é demais Dança bem e bem apertadinha Porque ele vai gostar Esta dança gostosinha De novo aqui o Roger Ribeiro Com o Sr. Artur Martins O manager da Bezibidas de 1980 Foi quando a Biclin abriu o negócio da Bezibida E ele agora está dirigente deste edifício novo Sr. Martins, como é que tem sido este percurso longo do Bezibida? Tem sido um longo percurso Nós começamos por ser uma supply house da Biclin E depois, sistematicamente, periodicamente Fomos tentando arranjar novos contratos Expandir o nosso negócio para o resto da comunidade empresarial E hoje somos talvez o maior supplier De escolas, de hospitais E também Across Canada Estamos agora em Ontario Estamos em Thunder Bay Estamos em Saskatoon E Regina E estamos planejando não de parar Para agora Continuando expandindo E vocês também estão para o leste Para o oeste Nós temos Bezibida Com a possibilidade de abrir Bezibida em Toronto Em Ottawa as well E já temos a Bezibida a operar Em Edmonton Em Calgary Em Westminster E também em British Columbia E em Surrey E vocês As vendas é só para pessoas com negócios? Ou pode vir pessoa da nossa comunidade Se quiser se vir cá buscar algum Temos vários componentes de negócio Temos um showroom e um store que está aberto ao público Portanto, aqui na 347 Air E depois temos os clientes institucionais As empresas que normalmente o compram através de contratos Ou tenders Ora, através do contacto e da iniciativa pessoal dos nossos vendedores Portanto, nós vendemos para quem quer comprar para nós Através de nós Não temos exclusivo Para cleaning camp, organização Só quem quiser comprar pode vir Estamos abertos a toda a comunidade empresarial E como é os seus horários? Estamos abertos ao público de segunda à sexta Das oito e meia até às cinco Estamos a planear abrir aos sábados Experimentalmente vamos fazê-lo durante um certo período de tempo Dois ou três meses E vamos ver como é que as pessoas correspondem Se houver necessidade de continuar aberto aos sábados Nós continuaremos Mas para já vai só ser em fase experimental Portanto, do resto da semana É a segunda à sexta Das oito e meia até às cinco E você pode nos dar Uma ideia de mais ou menos Quantos empregados da BZB Da BZB que você tem Abaixo do seu... Nós temos neste momento Neste momento Teremos seis empregados na warehouse Na no armazém Mais quatro no escritório Mais duas pessoas em venda Temos doze, treze pessoas around that E estamos ainda à procura de novos vendedores Admitimos agora o novo vendedor Estamos à espera de conseguir o novo vendedor Proximamente A orientação é continuar a estender A largar a nossa área de penetração no mercado Ora, um dos seus... Já lhe chamei por ele Mas não tenho um bocado de vergonha Um dos seus empregados de vendas É o senhor Paulo Amaral É o nosso vendedor mais antigo Vendedor sério Esperemos que no futuro próximo Ou no futuro médio Um dia virá a substituir-me É esse o plano E é um vendedor com ótimo relacionamento com o público As pessoas adoram lidar com ele Sou Isauber Senior Salesman Mas você ainda é um rapaz novo Ainda tem muitos anos à sua frente aqui na BZB Tenho tantos como gostaria de ter Mas enfim, espero ainda que a andar mais alguns Muito obrigado Muito obrigado, senhor Arthur Por o seu coiso Gostaria, em nome da comunidade Agradecer-lhe a você Por o excelente trabalho que tem feito Para a nossa comunidade Em promover não só a Biclin Mas eu sei que o senhor também ajuda muito A promover a nossa comunidade E gostaria de agradecer É obrigação de qualquer português Penso eu, não é? Muito obrigadinho Obrigado, senhor Arthur Meu nome é Roger Ribeiro Gostaria de agradecer à nossa comunidade E gostaria de agradecer A Biclin Building Maintenance E BZB em particular Por ter-nos deixado vir até cá Mostrar um bocado da nossa comunidade Desejar à família Correia Um grande sucesso Na sua aventura Que eles têm enorme sucesso Não é preciso Desejar-lhe um bom sucesso Que eles têm um grande sucesso Mas gostaria de agradecer a eles Por o convite Para ter vindo Deixar Luzocan TV vir aqui E em meu nome Em nome de Paulo Burgantin E do resto Luzocan TV Gostaríamos de agradecer A Biclin E a nossos caros amigos Uma boa tarde E até à próxima Eu só quero desejar Os meus votos de sucesso Para o vosso grupo Que é sendo o novo grupo Luzocan TV Por isso tudo do melhor para vocês Bom trabalho E que tudo corra do melhor E podem contar com o nosso suporte Muito obrigado Em primeiro lugar É sempre bom Estarmos juntos Em comunidade portuguesa E especialmente para mim Torna-se a ser ainda mais importante Dado que já não tenho experiência De o fazer No dia a dia No entanto Fico muito grato Pelo reconhecimento E pelo convite Quando eu saí de Amuclada Eu disse que Embora saísse da paróquia A nacionalidade é a mesma E eu mantenho-me na mesma cidade também E portanto é sempre bom Estar em conjunto com a nossa comunidade Depois de 12 anos Em relação com uma comunidade Não apenas Começa a ser uma questão de identidade Nacional Mas também pessoal E portanto Com todos vocês que aqui estão à mesa Existe uma relação Muito próxima Que muitos de vocês talvez nem sequer saibam E que por vezes nem sempre Comunique Mas lá existe E às vezes em momentos próprios É que nós começamos A dar mais nas vistas Neste caso A presença Do Sr. Secretário Traz sempre Eu não digo Uma certa importância A nossa estadia No estrangeiro Ou na diáspora Como dizem Mas é de uma certa forma Uma forma de nos unir ainda Mais proximamente Uns dos outros Dado que As nossas raízes É que Fazem com que nós Sejamos quem somos Portanto Não apenas um agradecimento Pela sua presença Mas De uma certa forma É uma declaração Muito óbvia Daquilo que nós somos Porque Como disse também hoje Na rádio Eu ouvi a rádio É importante que haja Esse reconhecimento De que A diáspora Ou seja O nosso povo português Por fora do país Se entenda Não ter-se Como cidadão Constante Não é uma coisa que acontece Lá de vez em quando Quando Alguém precisa De alguma coisa Mas Faz parte De quem nós somos Não interessa Seja no Canadá Na América Ou qualquer outro País do mundo E quem sabe Talvez para outro planeta Mais tarde Mas o que os portugueses São sempre nos cinco cantos Do mundo Quatro e mais um Não é um canto qualquer E é assim Portanto Vamos pedir a Deus A benção Sobre este alimento E todos nós E também A nossa identidade Cristã e humana Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor nosso Deus Nós damos graças Por este momento Por este encontro Esta ocasião Em que partilhamos Não apenas A nossa Identidade De seres humanos Mas de forma especial Portugueses Assurianos Indivíduos que Conhecem muito bem O que significa Viver fora do seu País de origem Nós vos damos graças Pelas forças Recebidas Ao longo De todos esses anos Para que Nos mantenhamos sempre Firmes na fé Na vida E especialmente Na nossa identidade Como portugueses E essa identidade Com toda a sua história Continua a ajudar-nos A sentir-nos cada vez Mais honrados Porque nós somos E por aquilo Que trazemos Em cada lugar Onde estejamos Abençoe a todos nós E este alimento Que vamos tomar Para que nos dê forças Para melhor Reservir e amar Em nome do Pai Do Espírito Santo Amém Amém Agradeço a presença Do nosso amigo Vasco Cordeiro Mais uma vez Cá entre nós Porque realmente Já é hábito Ele vir-nos Cá visitar Faz parte da família Cá do Uniteiro Por isso É muito prazer É com muito prazer Que nós realmente Fizemos Sponsorship Como quiserem dizer Do almoço Foi com muito gosto E quero Em nome da nossa família Agradecer-lhe E desejar-lhe O tudo melhor Pelo futuro Esperamos que ele Regresse cá Noutro nível E tenho quase certeza Que será o que irá acontecer Por isso Para o próximo ano Cá o esperamos Muito bem Mais uma vez E obrigado a todos Por terem-me cá vindo Muito obrigado Sr. Secretário Bom Sr. Correia Minha senhora Senhoras e senhores Em primeiro lugar Agradecer-vos Esta oportunidade De estarmos aqui E poder Partilhar convosco E ter a oportunidade De estarmos Em convívio Aqui neste almoço Este almoço em si Pelo ambiente Que se jurou É bem O exemplo Da forma Como eu me sinto Sinto-me em casa Sinto-me entre amigos Sinto-me entre família E acho que esta É a melhor A melhor Homenagem A melhor forma De dizer como Me sinto bem Aqui entre A comunidade Imigrante Na qualidade Na qualidade em que virei O povo dirá Muito obrigado a todos Uma boa tarde Agradecer-vos-me em casa Come on! 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 Come on!